O que temos de fazer é assumir a responsabilidade e eu como treinador que sou o principal responsável por aquilo que não conseguimos fazer, isso é evidente, a Sérvia conseguiu ser melhor em muitos momentos do jogo. Nós não pensámos no empate, isso não passou para a nossa cabeça, nunca falámos de empatar este jogo, sempre montámos o jogo para o poder vencer, sempre foi nessa perspectiva, aliás entrámos nessa disposição clara. Portanto, temos que pedir desculpa, obviamente, queríamos, os portugueses estão tristes, não estão mais tristes que nós, mas estão pelo menos tão tristes como nós, mas a minha equipa vai estar no campeonato do mundo do Qatar, isso é garantido.